Você já falou que ficou dois meses sem bebê por uma promessa que fez caso conseguir se apresentar o Globo Esporte. Não, pra entrar na Esporte TV. Dois meses sem bebê. É mesmo? É mesmo? É porque era meu sonho, como eu falei, foi o meu maior sonho da vida, né, de trabalho, assim. Então, abri mão de tudo, inclusive, de bebê, que você sabe que eu gosto, né? Os negócios eu tô curtindo. Exatamente. Então, pensei com o povo lá de cima, que eu também já falei da minha conexão, falei, o que eu vou fazer pra mostrar o sacrifício, uma tortura, um grande esforço da minha parte para, em troca, conseguir chegar nesse sonho. Além de tudo que eu já tava fazendo, que promessa não é isso. Ah, eu vou parar de usar, sei lá, vermelho, vai acontecer. Não, você tem que fazer a sua parte também, não só o sacrifício. Então, eu tava fazendo tudo, só faltava fazer o sacrifício e passar esse esforço, né? E aí, eu falei, dois meses. O que aconteceu? Eu entrei lá, eu tinha um mês de contrato. Aí, depois desse um mês, eu tava na produção, né? Depois desse um mês, abriu vaga na reportagem. Por dois meses, eu falei, cara, eu vou fazer as melhores matérias da minha vida nesses dois meses e, além disso, vou ficar dois meses sem beber para dar tudo certo. E emagreci horrores, né? Não que eu bebia muito, claro que não. Mas é que faz diferença. Total! E foi bem difícil. Maravilhosa! Na verdade, foi bem difícil. E consegui, deu certo. Maravilhosa! Ó, parei de beber refrigerante com promessa, não bebo até hoje, porque eu achei que eu ia morrer quando eu tinha 14 anos. Eu fiz lá uma... E na hora da transmissão, tem uma superstição? Ah, eu faço... Tem um pensamento meu. Um pensamento? Tipo, um mantra. E faço o final da cruz e estalo o dedo várias vezes. E mando uma mensagem assim, bom trabalho, galera, divirtam-se. Ah, que legal. Flávio usa calcinha vermelha, toda pessoa... Já falei mil vezes isso aqui, Flávio usa calcinha vermelha para fazer toda a personagem nova. Mentira, não. Mas no primeiro... Não, não, em toda a série. Não é a mesma calcinha, mas três calcinhas, duas calcinhas... Pega... O armário da Mônica. Exatamente, só que só tem visto melhor. Só que para personagens, no dia a dia ela usa a outra. Ah, então... O armário da Mônica.